Se você só tem personalizado simples, vamos dizer assim, simples, sem nada incrementado, se você só postou isso no seu Instagram, você tem hoje clientes, seguidores que circulam ali dentro que buscam projetos simples. Porque aquela cliente que quer um produto mais sofisticado, aquela mãe, aquela decoradora que busca um produto mais sofisticado, se ela chegar no teu Instagram e só ver coisa básica, ela vai dizer assim, não, pula, pula que essa aqui não faz o que eu quero, entende? Como é que a gente começa a encontrar outras clientes, clientes com mais valor, com mais potencial de compra? Quando a gente começa a postar materiais mais elaborados. Entende? Vocês precisam postar, vocês precisam colocar as hashtags para que os buscadores encontrem, te encontrem e aí encontrem ali o algoritmo. Façam uma coleção para vender na Elo 7, a tua coleção. Se ela é uma coleção que ela é mais luxuosa, que ela tem mais valor agregado, faça ela e coloque lá com o preço justo, com o preço dela. Não fique olhando para a vizinha que está entregando por um terço do valor. Deixa ela, ela é que está pagando para trabalhar, deixa ela. Você vai fazer e vai ter margem de lucro. E aquela mulher, aquela noiva, aquela decoradora, aquela mãe que está buscando um personalizado bonito, bem feito, com... Aquela que quer papelaria simples, ela vai na papelaria simples, gente. Agora, aquela que quer um negócio bonito, que quer ter certeza que vai receber um bom produto, quando a oferta é demais, a gente desconfia, não é, gente? Quando está um preço muito barato, a gente desconfia. Então, aquela mãe que é sábia, que quer ter segurança de receber um bom produto, ela vai comprar um produto aonde ela se sinta segura. Então, não tenha medo de expor os seus produtos com o valor que você vende. Isso você precisa fazer e você vai atrair aquela cliente. Aquela cliente que é chorona, que é barateira, que quer desconto, deixa ela. Ela vai continuar existindo. É um perfil do público brasileiro. Agora, entenda. Também existe no mercado aquela mãe, aquela decoradora que paga valor médio, médio-alto. E existe aquela mãe que paga um valor alto por personalizados. Então, nós precisamos atrair essa de médio-alto para alto. É essa onde a gente vai trabalhar o mesmo tanto e vai lucrar muito mais. Vai ter uma diferença de valor bem maior.